Oi, pessoal, tudo bom? Hoje o vídeo, então, é pra mostrar essa bonequinha aí da Monster High, a Elizabeth. Então, ela vem assim na caixa, essa aqui é a caixa dela, né? Tá aqui ela, a Elizabeth, aqui na frente também, né? Vem ela aqui do lado, aqui escrito Monster High, bem bacana. Ah, então, ela vem com os acessórios também, esse livrinho aqui contando o diário dela, né, que ela escreve. E aqui atrás tem algumas coisas sobre ela, tudo escrito em inglês, né? E aqui o interessante é que ela fala que ela tem 1.601 anos. Então, ela vem também assim com essa mãozinha aqui, prateada. Eu não sei direito pra o que que serve, mas eu acredito que seja pra colocar os acessórios dela, a pulseirinha ali. Ela vem também com a escovinha de cabelo, com a logo da Monster High, né, aqui na escova. Aqui escrito também Monster High, na escovinha. E ela vem também com esse aqui, que na verdade eu acho que é uma caixinha de DVD. Que quando a gente abre aqui, tem tipo um CDzinho aqui, ó, de plástico que você consegue tirar. Eu imagino que seja mesmo uma caixinha de, como se fosse uma caixinha de DVD, ó. Essa partezinha aqui sai também, ó, bem legal, né? E aí dá pra colocar aqui de novo, né? E encaixa e fecha. Bem bacana. Então, esses são os acessórios que vem com a bonequinha. Além do suporte aqui pra ela ficar em pé, né? Então, o suporte dela é todo preto. E aqui embaixo, no pé, tem escrito Monster High e o simbolozinho ali da Monster High também, né? Então, essa aqui é a boneca, ela é muito linda, gente. O cabelo dela é preto com roxo, né? Tem as mechas em roxo e mechas em preto. Muito linda. A maquiagem é muito linda o rostinho dela. Muito legal. A roupa dela é toda cheia de detalhes. Esse boleirinho aqui sai separado do vestido. Aqui o vestido também tem velcro também que sai, também o vestido dela. A sainha dela é toda cheia de detalhes também, em várias camadas. Muito linda. Aqui ela tem uma pulseirinha que parece ser um coração ali. A bota dela também com vários lacinhos. Preta com salto bem alto, né? E a bota também sai. Aqui ela tem uma fenda, né? Que ela sai da boneca. Ela é toda articulável, né? Também. Nos braços, aqui no pulso, o braço também aqui. No cotovelo. Também é muito linda essa boneca. Aqui os brincos dela também. Ela tem dois brincos. Muito legal. Dois brinquinhos vem nessa boneca. Muito linda. Assim, as mãos também desencaixam. Aqui o antebraço também desencaixa. É bem legal. Bem no estilo de Monster High mesmo, né? Então, é isso, pessoal. O vídeo foi pra mostrar a Elisabeth, né? Do Monster High, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigada por assistir. Beijos e até o próximo. Beijos e até o próximo.